Fala aí pessoal, beleza? Estou aqui com meu amigo Bidu, olha ele aí, uma cara de sanguinário, bravo. Vou mostrar para vocês ali, eu concretei ontem e comecei a fazer a base da cascata. Vamos lá, acompanha aí, vamos ver como que ficou. Vai ficar mais ou menos. Vou pegar a troqueza aqui. Uma ferramenta para a gente tirar a tábua. A escadinha aqui. Olha como ficou. Essa é a base, tá bom? Isso aqui pessoal, coloquei uma cerâmica, só foi para dar uma estruturada, fazer uma estrutura, que eu chumbei ela aqui. E agora eu vou com as pedras em cima dela e vou levantar a cascata, tá? Aqui está concretado já. Vou fazer ontem à noite. Ali eu vou colocar umas massas ali, completar esses buracos. Esses defeitos eu vou completar. Depois que eu colocar a cerâmica aí, vai ficar tudo, tudo legal. Beleza? Agora aqui, eu fiz essa estrutura, tá? Eu coloquei uma massa muito forte de cimento, como vocês estão vendo, para dar início, né? Fiquei uma base para cascata. Agora veja lá embaixo. Vou virar a câmera aqui e vocês vão ver, tá bom? Aí ficou assim, tá? Aqui embaixo tem a ferragem, né? Montei de ferro, que é a estrutura de ferro, para não correr o risco de cair. E tem esse apoio que eu fiz de bloco trançado. Esse aqui eu vou refestir ele todo na cerâmica, tá bom? Vai ficar bonito. Vai ficar as partes de cerâmica, tudo bonitinho. E esse aqui vai ficar aberto mesmo, essa parte aqui. Aqui para o peixe pequeno entrar aí dentro, alguma nossa. Alevinos, né? Se esconder. E aqui vai ficar a afiação da bomba, olha como vai ficar. Aqui vai ter uma bomba. Além da bomba que vai ficar aqui fora. Aqui vai os dois tambores, que é o filtro. Esse pé de banana eu vou cortar ele hoje. E vai ficar aí, tá? Aqui está a mangueira, que vai sair a cascata. Então dá para imaginar como vai ficar. Tá bom? Ela vai tampar mais essa estrutura aí. Depois que ficar tudo na cerâmica aqui dentro e lá, vai ficar bem disfarçado, né? Então, é isso aí. E essa foi uma forma que eu fiz para sustentar esses blocos aqui, né? Olha aí. Agora aqui eu vou fazer as pedras mesmo, os de cimento. Vai fazer o acabamento de pedra de cimento ao lado. E ali dentro, as pedras de perinópolis. Que vai ficar na cachoeirinha, estilo uma cascata que eu tenho aqui no quintal. Beleza? Olha, acompanha o vídeo aí. O negócio está ficando bom. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Aqui dá mais ou menos uns 4 mil litros. Tá? É grandinho. Aí essa água dos filtros, que vai ficar ali atrás, vai aproveitar para irrigar esse pé de banana. E lá na frente também tem outros, tá? Tem pé de acerola ali. Tem pé de pitanga, pé de coco que está do lado. Então, a água vai ser reaproveitada para não expediçar, né, gente? Então, aí está a estrutura untada. Agora é só fazer o acabamento e deixar secar, tá? E para dar continuidade, tá bom? Agora vocês ficam aí com a Sinfonia dos Canários. Acompanha os canarinhos cantando aí. Forte abraço! Forte abraço! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí